. Ok, pessoal, um abraço a partir de Luxemburgo, nesse quadro festivo de jogar também uma novidade musical. Lembra a tempo? Notle mais a artista de Saint Anton, Nhu Santos. Obrigado, para receber a nós, Nhu Santos, ali na residência, ali na… Luxemburgo, ali na centro. Nhu, maneira que tá? É, está bem, nessa quadra festiva, com o Zatubadrete, e obrigado a Rui para essa oportunidade, para falar duas coisas sobre minha estrauboei, e pronto, olhando-te no Natal, vim no Chambuque, na Bonavoi, na minha casa, merci, e pronto, espero que seja uma boa entrevista. Claro, obrigado. Niu Santos, depois de, já, estrauboei, botem em lançado, aquele álbum, Saint Antô, não é? Lembra Tempo. Lembra Tempo? Lembra Tempo agora? Sim, lembra Tempo agora, sim, sim, depois daquele álbum, I Love Saint Antô, pronto, títulos daquele álbum, lá sim, era mãe, que é uma música, como diria, que apinha mãe, seu título mesmo era mãe. Sim. Agora, é... Já não diga que esse lembra Tempo, fala-nos, onde estavam desse músico ali? Pronto, esse músico ali, sim, pela verdade, é uma proposição de Joe Delgado, como Joe já, até que eu conheço, mais ou menos, até que eu conheço em estilo. Um estilo musical, sim. E como ele é um gajo que, vamos dizer assim, ele cresce, porque talvez ele tenha algum ponto de sensibilidade na mim, ele mesmo tinha, já analisado em estilo, ele propôs-me dizer, um som ali, já escrito, já feito tudo, me temendo a ouvir. E que aliás, ele dá aquinha forma de cantar, minha forma de dançar, sim, sim, minha style, dá tudo, já. Ele propôs-me ele, ele que escreveu, melodia toda de hoje, me cantar, ué? Sim. É um grande trabalho que ele fazia, eu fico mesmo agradecido, pá, que é, é dos nossos trabalhos que já, que já me cantar, ué? E esse é um músico aqui que te homenageia em várias vertentes, né? Ah, eu me lembro a Tempo Modo, a dizer, mas é que, normalmente, homenageia uns artistas, individual, grupo. Sim. Onde é que eu não falo de Splash, falo da Carta de Show, falo de Gilles, de Jojo Neto, ainda mais em Angílio, ué? Sim. E foi um, queria dizer, fui junto a duas coisas, não, ué? Um letra, culo, calidão, e te falo de artistas e de grupos que me gostaram sempre. E, então, foi um privilégio. Ah, um privilégio, um privilégio, e, então, eu agradeço a Jojo Neto, antes de mais nada. Muito bem, já, Ana, ele está disponível, né? Já na tuya, as plataformas. Sim, já está disponível. Não tudo que as plataformas digitais, porque, em Ancapulma, assim, no YouTube já está. Sim. No YouTube já está, o Tabadrete, que já há uma semana, já me passaram até 3 mil e tal visualização, Sim, sim. Para mim, já é um número, mesmo, grande para mim, de esperar que ele continue a te avançar e te ganhe mais público, não é? E, depois, ganhe mais, vai-te percorrer, se me ensaias, tu vai-te às ganhas de ouvir de pessoas, já. Sim, sim. E por quando é que a nota tem o Santos, assim, ao vivo, na alguma festa, que é para apresentar, ou a gente sabe, na algum palco, não é? É, e há, por acaso, um convite, um convite para a Espanha, no Favreiro, possivelmente um convite para Itália, também, ainda que tenha nada formalizado. Mas, o mais importante, não é isso, que me tocou, tinha de fazer um evento do meu próprio, em Santos e amigos, de São Paulo, assim, não só amigos, como é que me tocou fazer um soaré, um noite, especial, que me tocou fazer a publicidade ali. E para onde? É, para 20 de maio, onde é que, ali na Luxemburgo, me tentei fazer um grande evento, onde é que é o lançamento da minha carreira, olha, como em Santos, como artista. Uma hora tinha duas pessoas, crianças, tentei fazer dez anos de carreira, vinte anos, mas, a mim, como, me tentei começar agora, me tentei fazer um evento, com grandes artistas, me tentei convidar grandes artistas, me tentei fazer uma noite, quatro a cinco grandes artistas, de nomes mesmo, cavaleanos. Para um partista grande, cavaleanos. Onde é que já me tentei, nós pegamos, já me tentei sala, que é lá na Merres, vinte de maio, onde é que começamos a fazer a publicidade ali, se preparar que ano também tem uma grande noite ali, vinte de maio, no Luxemburgo, que nenhum, e mais alguns artistas, e artistas mesmo de nome, onde é que tentei fazer o lançamento da minha carreira, sabendo também que, com trabalho já na fábrica, onde é que me tentei lançar mais um CD, mais um trabalho musical, no mês de abril, abril, maio máximo. Muito bem, boa moda, você está na fábrica, nem já te fazer aqui as primeiras captações, né? Sim, 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 já me tentei no estúdio, mas me tentei gravar mais, um artista, queria sempre tentar diferenciar coisas, para não ficar sempre no mesmo estilo, porque agora me tentei mudar. Agora me tentei fazer um estilo de mais comercial, onde é que me tentei coladeira, me tentei fuma, me tentei zuculof, sim, é isso, que me tentei um estilo mais comercial, um estilo de palco, boapo, e salvo, já tem nome, mas não é que? Fala verdade, igual a cabo flamené, isso é o que eu tinha pensado demais, porque o nome do salvo tem que ser lembrado a tempo, porque essa música, essa música que me lançou, vai ser parte daquele CD que me tentei lançar no mês de abril, maio, e me tentei nada mais culpa pelo nome desse músico que também é aceitado, senão talvez já ia aparecer lembrado a tempo, onde é que tu vai ter funanã, tu vai ter coladeira, e zuculof. Muito bem, e aquele álbum mãe, lá onde é que não tem o Lof de Santo Antônio, uma grande música que teve muita repercussão, na sede de Cabo Verdeanos, né? Mandei que foi a maneira que eu te senti esse álbum lá, mandei que foi? E já, se calhar, foi bom aqui, já vou te pensar na próxima, né? Ah, não, foi bom que já vou te pensar na próxima, logicamente. Sim, se eu fui bem aceitado, queres nunca de CD como fazer, me vendeste, como ficares espontado. Sim. Me ficares espontado, vou me fazer um nunca de CD, como Cris, que é, me fazer... Vou fazer CD, mais ou menos, vou dizer, não, também vendei metade, e metade também estrago minhas famílias, minhas amigas, como me ainda que está a considerar artista, vá, vou dizer, não, vou tentar fazer um prazer também ver minhas amigas e minhas famílias. Por acaso, eu me vendei tchau, e me dá minhas famílias uns, mas não vendei muito mais do que me dá, que é, ainda tem grinha, sem estudo procurar CD, talvez não tivéssemos estar a trabalhar para a fábrica outra vez, vá fazer mais uns 500, que é só dizer, mas não gostar aquele CD bom, assim, não está a gostar de tê-lo, talvez não tivéssemos estar a trabalhar mais uns 200 ou uns 500 mesmo. Apesar das músicas, já está tudo na plataforma digitais, que te facilita a mais, as vezes, para tê-lo e uma forma de apoiar, não é, aquele artista? E, assim, me dá a dizer, ele foi bem aceitado, vá, ainda mais essa música de Sint Anton, que a música de Sint Anton não teve a necessidade de ser muito agarrada no gílio, vá, aquela música tchau ouvido, vá, tchau ouvido grinha, assim, não é que me vamos ouvir grinha, assim, por exemplo, na época festiva, me tatuaram uns 2 lives de pessoas, assim, nesses casas, está a postar minhas músicas, e lá, Sint Anton, lembra a tempo, me senti orgulhoso, é, claro, um orgulho, sim, já, me senti muito, gostei de aceitar minhas músicas, Muito bem, então, pessoas já começaram a te preparar para esse mês de abril, abril, maio, não é? Abril, maio, possivelmente, abril, maio, minha próxima CD de CD. E aquela festa já confirmada, não é? Sim, sim, a festa já me tem sala, vindo de maio, na Merche, é uma sala que tu, gente, que te gostei, te acostumei, igual, até me sou de chegar um acordo, mais, 2 artistas, que me dito a tentar chegar a acordo, que é, a me falou de mais vezes, não te discuti aquele cachê, boé, sim, já, a me, 2 confirmou, de fato, a me confirmar mais 2, E, mais para frente, dizer que os nomes ou? Aham, em princípio, até final de janeiro, me de lançar cartaz. Sim, sim, para saber quem é que os nomes. É, lançamento de minha carreira, Ninho Santos, lançamento de carreira de Ninho Santos. Mas, artista onde é que tu vive, já dá um tirinho, é cheio de convidados, tu vive onde, Holanda, Luxemburgo? Entre Holanda, Luxemburgo, Cabo Verde, já, Cabo Verde, América, Depende, é, e na discutição, sim, 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 que é cheio, é? Sim, sim, sim. Quer ver se um quer chegar a acordo, para um, te vai para o outro, é? Sim, sim, claro. Mas, tenta fazer um melange, ou uma mistura, da artista cavaleana, jovem, sim, sim, sim. de Santiago, de Sintantão, de Soutavêndo, de Soutavêndo, para lá vendo, e aqui, até quem está reunindo, para gente urgente. Sim, sim. Muito bem pessoal, então, Ninho Santos, no lançamento dessa música, Lembra Tempo, quer dizer, é um letra e música de Joe Delgado, está no YouTube, só pode ir lá, só pode pesquisar, Ninho Santos, lembra Tempo. Ninho, tem um mensagem lá para o público, que lá tu vives, que és fã, que és seguidor? É, um mensagem, que me está, pá, primeiro, te agradecer, é tudo smart, é que te gostar da música de Ninho Santos, pá, é tchau, é que tu podes responder na mensagem, vá, que é, tchau pessoas mandando a mensagem, é que é, 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 quando as, quando as partilhares, as músicas, tipo pessoas mandando a mensagem, que cuide responder tudo, é, 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 para-vos, coisa que te fazer um prazer, quando estou a uma pessoa a partilhar minha música, a New Santos vou ficar mesmo agradecido ok, um abraço boas festas para toda a gente e boa, Rui um grande merci boa pessoa que sempre ajuda-me a divulgar as músicas, me espera que vou-te continuar assim, e não só eu como outras pessoas que estou a ajudar sempre sempre nessa divulgação e também um mensagem para pessoas que te põem as músicas nas rádios, no Facebook, nos programas que estou fazendo, agradecer-vos ao Tchou porque é graças a vos outros, a vos outros tudo que também não há nome deles, mas a graça a vos outros é que estou a divulgar as músicas no Facebook dizer-vos outros de fundo do coração merci, que é graças a vos outros que não te disser ouvido, um abraço que também a mim está no nome de tudo, Madras mas um abraço para os outros e continuação de continuar a divulgar as músicas, que é graças a vos outros que não te disser com os filhos, ok Madras merci uau muito bem então lembra tempo ali em Santos na Outrina Luxemburgo nessa pequena conversa já vos sabia no mês de maio que ele festa na Mers ali na Luxemburgo um grande abraço festas felizes para nós tudo e aí e aí Tchau, tchau.